Oi, 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 meus amores. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus amores, já tô aqui bem animada. Recordei bem cedinho, gente. Eu tô aqui derrotada. Eu vou me dar um trato, né, nesse visual. No vídeo de hoje eu quero gravar tudinho pra vocês, que eu vou fazer uma transformação, gente. Eu vou transformar o meu cabelo, fazer alguma coisa, assim, bem legal. Pra eu me sentir bem, também pra eu poder me dar uma animadinha pro meu aniversário. Porque, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, faltam três dias para o meu aniversário, gente. É, né, né? Gente, eu tô muito, muito, mega, mega animada. Então, eu falei pra mim mesma que tudo que eu fosse fazer antes do meu aniversário e tal, pra poder agitar alguma coisa, eu iria gravar pra vocês e ia deixar vocês informados a parra de tudo. E começando desde já. Aí, gente, como eu tô com a minha cara extremamente, né, na fossa, vou passar pelo menos alguma coisinha no meu rosto, pra tudo menos sair assim, né, mostrando que estou na derrota. Uma roupinha básica, assim, só pra poder sair de casa. Pra poder dizer que troquei de roupa, né. Só uma base aqui, gente. Pô, mas o águilho tá forte. Gente, eu não sei se é porque eu já tá de manhã, esse negócio já tá assim. Gente, dei uma ligada na wind light, vim pra cá, porque aqui tem um espelho maior, né. Vim também minha mãe, né, e mandando tudo no meu quarto. Então, eu preferi vir pra cá pra sala, porque eu vou passar um coletivo, gente, que é cheio de marca de espinha aqui. Então, eu vou poder dar aquela sumida, né, pelo amor de Deus. Só pra poder assumir aquela escolheira, né, que eu dormino muito tarde esses dias. Só com esse pó meu aqui, né, que já não tem quase nada, já tá tudo acabado. Gente, se vocês não escutarem direito, me perdoem, porque esse vídeo logo aqui da sala é muito barulhento, ele tá ligado porque tem gente dormindo ali. Só uma makezinha básica mesmo, só pra poder esconder essa cara amassada, derrotada, entendeu? Só pra dar aquela escondidinha mesmo. É uma penteadinha aqui na minha sobrancelha, porque ela não tá feita, né, aí tá só a misericórdia. Tem que ir com o rimeuzinho mesmo, só pra poder deixar os cílios bem naturalzinho, ó. Ó, bem naturalzinho, olha a diferença que dá já. Perfeito, gente. Passar nessas partezinhas aqui de baixo, é como se estivesse fazendo uma baliza. Você tem que tomar cuidado pra você não esbarrar em nada. Menininha, queridas. Ai, gente, o rimeu faz toda a diferença na cara, né? Essa palhetinha é pigmentada aqui da minha irmã pra fazer um blushzinho bem coradinho. Ai, eu tiro o excesso. Aquele suizinho falso. Depois eu vou espumar, tá? Fica assim, ó. O cabelo aí é com ele preso, mas vou com ele solto mesmo. Tá bonitinho. Hoje ele acordou de bem com o mudo, né? Aí vou com ele solto mesmo. Vou dar só um jeito, daqui a pouco eu já volto. Agora eu vou vir passando um brilho. E já tô pronta. Entendeu? Então vamos a me acompanhar pra vocês verem tudo que vai rolar hoje, gente. Pra vocês verem o resultado de como eu ficar. Gravem o início aí pra vocês verem como é que vai ficar o final. Gente, tô toda animada. Duas horas depois. E, né, já cheguei aqui, ó, no espaço Esté, vou fazer meu cabelo aqui hoje com ela. Gente, maravilhosa. Eu acompanho os resultados, acompanho tudo. Vamos nesse processo aqui, gente. Ai, tô ansiosa pro resultado. Ai, meu Deus. 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 O que é isso? Então foi isso, meus amores, essa era a surpresa, essa era a transformaçãozinha que eu queria fazer, né, eu queria dar uma repaginada, sabe, fiquei durante meses fazendo cronograma pra poder, quando chegasse no meu aniversário, eu poder fazer isso, né, e não ficar tão quebrado, porque louro quebra muito, e agora daqui pra frente é só cuidar bastante do cabelo, gente, sério, eu tô mega apaixonada, já tinha feito outras vezes, mas eu fiquei durante um ano sem fazer, e eu, sério, amei esse resultado, gente, e espero que vocês tenham gostado, também, vou colocar na descrição o nome da pessoa que fez lá e o Instagram da pessoa que fez o meu cabelo, tá bom, quem quiser mais informações, tá, só entrar em contato, e ainda ganhou um presentinho, né, porque eu fechei parceria, Luísa do Passiste, gente, maravilhosa, super recomendo a vocês, vou mostrar o que ela me mandou, olha, gente, ela me mandou essa blusinha aqui, olha, ciganinha, tá muito em alta essas blusinhas, gente, sabe, você entra no print, gente, eu tudo falo do print, acho que eu pego muita inspiração lá, mas é porque, gente, olha, essas blusinhas estão super em alta, tá, tipo, muito na moda, e sabe, então eu preferi ter essa cor quando ela mandou lá, eu escolher, gente, porque é um tipo de blusa, assim, que eu não tenho muito, da cor amarela, então eu até escolhi essa blusinha aqui lá, eu botei no corpo, já fiquei, tipo, apaixonada, talvez eu usei até no meu aniversário, se eu fosse aí, igual muito ela, gente, porque ela arrasou no meu cabelo, meu cabelo ficou do jeitinho que eu queria, ficou, tipo, simplesmente maravilhoso, eu amei, gente. Meus amores, também não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês, também sempre deixo na descrição dos vídeos, então vão lá, me sigam, porque após esse vídeo já estar saindo, já eu estarei postando muitas novidades lá no meu Instagram, tá, gente, que eu vou postar muita coisa, eu gravei muitos videozinhos legais, lá me sigam, vocês vão ver muita novidade, meu aniversário tá chegando, eu quero ver tudo que vocês vão postar pra mim, gente, me marquem muito. E esse vídeo só foi realmente pra eu poder mostrar, né, que eu ia pintar meu cabelo e tudo mais, mas vocês ainda não sabiam o que eu ia fazer, e agora tá aí, né, o resultado final. Então é isso, meus amores, deixem nos comentários o que vocês acharam, gente, eu quero saber o que vocês acharam, e deixa o seu like também se vocês gostaram, eu preciso muito da ajuda de vocês pra continuarmos crescendo aqui nesse canal, e olha, se você não for inscrito, já se inscreve logo, tá perdendo tempo, se inscreve, me siga lá no meu Instagram, beijão e menos, o show acabou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus